Fala aí galera, beleza? Aqui é o Salmo Muka e estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues com o nosso segundo episódio. Hoje galera, a gente vai fazer o assalto ao banco. Mano, vídeo passado a gente deu uma organizada e hoje a gente vai fazer o assalto ao banco aí, beleza? E se você for novo no canal, mano, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais o canal e me siga no Instagram que vai estar passando aqui embaixo. E também tem um grupo no Discord, o link tá na descrição, chega mais pra gente, eu trocando uma ideia lá. Beleza? E bora galera, a gente já vai fazer o assalto. Lembrando, vídeo passado eu tinha roubado um carro, era tipo uma SUV grandona, aí eu tava pensando. Mano, eu vou dar fuga primeiro com esse carrinho aqui popular, né? Depois eu posso usar meu carro mesmo, eu nem precisava ter roubado dois carros aí no vídeo passado. A gente vai, foge da polícia com esse carro e depois eu entro no meu carro principal e a gente vai lá pra favela de baixo aí. Beleza? Então vambora. Isso lembrando, tem que passar ali na loja de armas e comprar aquele galão de combustível pra gente tacar fogo nesse carro aqui. Beleza? Vambora galera, tamo descendo a favela. Eu acho que vai ser bem mais fácil a gente tentar dar fuga na favela. Lembrando, vamos ver se vai dar muito dinheiro naquela agência lá de baixo. Tô com medo de não dar muita grana, mas a gente vai ter que arriscar galera, que eu tô quebrado aqui no Guerra de Gangs. Vambora. Mano, eu acho que passar no posto de gasolina vai ser mais fácil pra conseguir esse galão. Pra gente não gastar dinheiro já, galera. Eu tenho que ver aqui onde que tem um posto de gasolina aqui perto. Ou vai ser mais fácil a gente comprar ainda, eu tô pensando aqui. Cadê a agência? Deixa eu marcar, ó. A agência fica aqui, ó. Essa agência... Opa, essa aqui, ó. Ah, deixa eu ver onde que tem um posto de gasolina. Vamos descendo. Acho que antes, depois da agência tem um posto de gasolina ali. Deixa eu passar aqui rapidinho. Buzina, filho. Vamos fazer um assalto aqui. Eu vou meter bala nesses caras tudo. Dirigindo igual um duido antes do assalto aí que a polícia vai perceber mesmo. Mano, e tá movimentado esse sim. É trem, galera, pra gente meter bala aqui. Meu Deus. Vamos tentar não matar ninguém pra não dar tanta polícia e ser mais fácil da gente fugir. Deixa eu ver onde que tem um posto aqui perto, velho. Não é possível que eu tenha nenhum posto de gasolina aqui perto. Se o meu carro estivesse na reserva, eu tava lascado. Ah, aqui na frente tem um, ó. Só falta não ter o galão de combustível. Se não tiver nesse posto aqui, eu vou passar na lojinha. Eu vou subir em cima do meu passeio e vou subir em cima de tudo aqui. Beleza, galera. Mano, não é possível que não tenha nenhum galão aqui. E ó como é que eu tô. Ó o naipo que eu tô aqui. Já tô andando na rua igual um bandidão. Tem não. Ah, vai se lascar. Já tô me estressando já, mano. Já fui dois postos de gasolina pra tentar achar esse galão, eu não acho. Ah, lasqueira sou. Vambora, vai comprar mesmo essa bagaça. Tem uma lojinha bem aqui na frente. Bora. Já vou chegar com o carro todo arregaçado. Agora nem sei quanto que é o galão. Mano, se o galão for mais de 50 conto, aí tá lascado mesmo. Ó como é que eu tô. Mano, tô andando igual um louco. Parando o carro na contramão. Vambora, não posso ficar andando muito tempo assim, não. E aí, beleza, cara? Eu vou comprar um galão de combustível. Mano, ninguém tá reparando que eu tô com uma máscara de bandido, né? Ó, 18 conto. Valeu. Se fosse... Ai, meu filho, você deu sorte. Eu não ia comprar, não. Vambora, galera. Agora sim a gente tá pronto, mano. Pra fazer o assalto. Mano, eu tinha que colocar uma luvinha, hein? Na mão. Mas vambora. Eu nem tenho digitais, mano. Minha mão tá toda queimada já. Pronto, galera. Mano, vamos parar o carro aqui, ó. Já tamo preparado pra fazer o assalto ao banco. Ó, gatinho. Que a gente matar, não. Gente, a gente vai fugir pra cá, ó. Nesse beco aqui. Perfeito, galera. Hum, tem uma delegacia bem aqui perto, mano. Vou fugir pra cá, então, ó. Vou deixar o carro posicionado aqui. A gente foge e já pega direto. Tem um becozinho ali, ó. A gente já pega ele lá. Beleza? Vambora, gente. Vai dar tudo certo. Agora é foco total na missão. Mano, parece que a agência não tá muito cheia. Mas tem muita gente aqui na porta. Se fosse só falar que brotou uma senhora aqui. Bora, que isso aqui é um assalto. Quieta, 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 quieta. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Tem que eliminar as câmeras, galera. Ô, meu pai do céu. Não erra, não. Não erra, não. Tem muito tiro, não, mano. Tô entendendo nada, mano. Tô falando pra mim... Meu Deus do céu. Peraí, galera. Gente do céu. Vou gastar minha... Cacete, meu irmão. Galera, desculpa a palavra. Meu Deus, mano. É muita bala, velho. Essa arma é fraca por causa disso. Tira aqui, atira aqui. Falta quantas? Meu Deus do céu. Eu acho que vai dar certinho, hein? Essa aqui, ó. Ainda não quebrei essa. Beleza. Falta só mais uma câmera. Mano, essa arma é muito fraca. Por isso que ela é barata. Já deu, já deu, já deu, já deu. Ameaça ao gerente. Quase que eu perco a munição toda aqui. Vai, 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 vai. Quietinha, 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 quietinha. Todo mundo quieto. Não quero fazer vítimas, galera. Vai, 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 vai. Digita a senha, digita a senha. Já deu duas estrelas, mano. Nossa, agora vai vir. Meu Deus, quatro estrelas de polícia. Bora, galera. Mano, tomara que dê muita grana. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Nossa, agora eu tô filé na furadeira, hein. Ah, treinou. Já foi uma. Boa, 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 boa. A furadeira não tá esquentando, mano. Peguei a manha. Perfeito. Já era, já era, já era, já era, já era. Tem que ser rápido, mano. Pega, pega a grana, pega a grana, pega a grana. Meu Deus, deu o helicóptero. Gente, aquele carrinho meu vai dar conta de dar fuga, será? Sai, 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 sai. Tá a polícia aqui fora. Meu Deus do céu. Ai, lasqueira. Mano, se eu matar a polícia, vai ser pior. Tá mostrando que tem uma polícia aqui, não sei de onde. Ai! Sangue de Jesus. Mano, eu fiquei enrolando ainda, velho. Vai, 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 vai. Pirei, não tá prova de bala, não tá nada. Mano do céu. Meu Deus, gente, o que que é isso? A polícia toda de Los Santos veio. Tá tirando. Segura a fuga. Segura. Pra favela, vai pra favela. Mano, vou dar fuga pra favela aqui dos balas. Gente, quatro estrelas, mano. Só fugir, só fugir, só fugir. Vamos ficar apavorados não que vai dar certo, vai dar certo. Entra na favela, na favela. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Nossa Senhora. A polícia vem tirando pneu ali. O duro é o helicóptero. Chamou o helicóptero e o negócio ficou louco. Não atira no meu pneu, não. Ai. Filha da mãe, velho. Os caras estão me acertando aqui ainda, galera. Vai, 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 vai. Mano, a polícia tá toda na favela. Mésiura. Mano, tem que pegar os becos, velho. Virou, virou fuga. Nossa, a polícia também é mais barbeira que eu. Você tá doido. Boa, 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 boa. Mano, consegui despistar a polícia. Tem um galpão aqui na frente. Não sei se eu vou conseguir... Ah, helicóptero. Ai, quer sem saída, filho. Entra aqui não, entra aqui não, entra aqui não, entra aqui não. Ah, não, mano. Furou meu pneu. Vai, 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 vai. Misericórdia. Gente, eu vou ter que trocar de carro. Tô pensando onde que eu vou trocar de carro. Morrer pro assalto não, mano. Ah, zoou tudo, galera. Furou meus pneus tudo, mano. Lasqueira, velho. Misericórdia. Mano, eu preciso de um carro. Tem um carro aqui embaixo, ó. Vamos tentar roubar ele. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Viatura, viatura, viatura. Ai, meu Deus do céu. Ai. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, Michael. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não desiste, mano. Não desiste, não desiste, não desiste. Tá zoando, polícia. Vai, vai, filha da mãe. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Gente, olha a minha vida. Vai achando que eu vou morrer, viu? Ainda vou passar no hospital. Ainda passei no hospital, galera. Tirei onda com a cara da polícia ainda, hein? Mano, eu tive que trocar duas vezes de carro. Por isso que eu falei com vocês, tem que ter dois carros mesmo, mano. Não adianta. Se fugir do helicóptero, já vai ser GG. Delegacia aqui na porta. Pega o esgoto, pega o esgoto, pega o esgoto. Oxe, esgoto não é aqui, não? Eita, lasqueira. Onde que é o esgoto? Abre, abre o portão. Abre, não? Como eu fiz? Se você não abrir, eu tô lascado. A polícia tá atrás. Pega o esgoto, pega o esgoto. Melhor lugar, gente, pra dar fuga aqui na polícia vai ser o esgoto. Eu quero ter até curioso. Quanto que vai dar esse assalto? Tem um lugar aqui que não vai ter erro pra essa polícia, não. Nossa, a polícia já havia aqui pra baixo. Mano, a polícia arregaçou o nosso primeiro carro, hein? Que que é isso, mano? A favela, galera. Fuga na favela, mano. Tentar despistar ela aqui. É aqui, não é? Que ia ter um túnel aqui, galera. Melhor lugar pra fuga vai ser aqui. Mano, já vou tacar fogo o carro aqui e a gente desce a pé. E a gente sobe pra favela a pé. Mano, só esperar fugir. Vamos ver, galera. Quanto que vai dar de dinheiro, mano? Esse assalto ao banco. Caraca, explodiu alguma coisa. Mano, eu achava que era mais de boa pra fazer esse assalto ao banco. Deu muita polícia. Deu quatro estrelas. A polícia atirando na gente igual doido. Eu quase morrendo. Tive que passar do hospital pra pegar a vida. Não, agora é só esperar. Eu acho que a polícia não vai entrar aqui dentro, né? Ela nem me viu entrando aqui dentro. Deve tá caçando lá na favela, mano. A favela vai encher de polícia. Ó, olha o tanto de viatura. Quatro viaturas aqui em cima. Só esperar. O bote aqui vai ser certeiro. Já era, galera. Quanto que deu? Mano, mentira. Mano, que tanto de dinheiro foi esse, galera? Já estamos ricos? Já, mano? 287 mil? Ou foi 2 milhões? Nossa, já vai dar pra levantar a gangue insana aqui, mano? Mentira que deu esse tanto de dinheiro. Caraca, mano. Vai, 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 vai. Taca fogo, taca fogo. Deu dinheiro demais, mano. É lógico, tanto de polícia que deu. Por isso que tinha esse tanto de dinheiro lá mesmo. Vai, 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 vai. Atira aqui. Ah, meu Deus. Estou fazendo barulho ainda? Taca fogo no carro. Boa, boa, boa. Vambora. Vambora. Assaltar o banco perfeito, hein, galera? Perfeito, mano. Só... Só tava esperando explodir pra confirmar. Bora pegar o nosso carro ali. Mano, podia tirar essa máscara aqui. É, a máscara... Por nenhuma. Ixi, pior que não tem como tirar aquela ali, né? Vai, vambora, 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 vambora. Onde que tá meu carro? Eu tinha deixado meu carro aqui perto, galera. Não sei se foi pra lá ou foi pra cá. Ah, foi pra aqui, pra baixo. Mano, eu consegui dar a fuga pertinho mesmo aqui da favela. Engraçado que nem teve muita polícia aqui, não. Eita, foi só falar, mano, a polícia ali. Pronto, galera. Vamos pegar o carro aqui embaixo. Eita, lasqueira. Mano, deu muito dinheiro. É lógico que o tanto de polícia aqui deu também. Era pra ter muita grana mesmo. Agora vamos pegar esse carro aqui, mano, e meter o pé dessa favela. Aí, galera. Mano, assalto ao banco concluído. Agora sim a gente tem uma graninha pra ver se eu consigo fazer a nossa gangue aí. Beleza? Próximo vídeo a gente tem que recrutar carinhas. Lembrando, galera, aproveitando aí. Deixa nos comentários sugestões de nome da gangue e a cor da gangue. Depois eu vou fazer uma enquete na aba comunidade aí do YouTube pra gente decidir certinho, beleza? Vou pegar uns três melhores nomes e cores aí, né, pra gente colocar na gangue e aí eu faço uma enquete aí no YouTube. Beleza, galera? Mano, que assalto foi esse? A polícia ficou insana, mano. Quase que eu morro nesse assalto ao banco. Ia dar tudo errado. Que isso, velho? Ah, barbeira. Eita do céu. Queimei os dois farol. Bom que fique igual. Se bateu do lado, tem que bater do outro. Mano, vou esconder o carro aqui. Pode esconder o carro aqui mesmo. Nem vou naquela favela ali, não. Pode parar o carro aqui, ó. Tá tranquilo. Mano, tamo com muito dinheiro, galera. Nossa, o puteiro aqui hoje tá cheio. É um tanto de carteira esse puteiro aqui hoje. Tem que ir pra comemorar, mano. Vamos comemorar aqui na festinha. Eu tinha que tirar só esse capuz. Porque não tá legal esse capuz aqui, não. Vou tirar aqui mesmo, ó. É, vamos ali... Cadê? Tem um lugar aqui, galera, que dá pra gente trocar a roupa do personagem. Aqui, choose menu. Não sei se é esse acessório. É esse acessório aqui, ó. Já vamos tirar. E deixa ele sem, mano. Prontinho. Michael aí, sem capuz. Aí sim, tamo armado. Tamo no estilo. E agora já é... Hoje já é dia pra gente comemorar... Esse assalto ao banco, mano. A festa... A casa hoje tá vazia demais, né? Cadê o som? Cheguei cedo? E aí, senhorita? Cheguei cedo aqui na festa? Posso beber um drink, não? Não acho que tem como fazer nada aqui. Mano, não tem nem som, galera. A casa... Parece que a casa de show tá até fechada. Ah, aqui dá pra mexer, né? Na mulher dá pra mexer. Agora na bebida ali não tá dando pra beber, não. Mas é isso, ó. Marabunta, mano. Os marabunta tá pegando território e tudo. Então é isso, galera. Hoje é dia de comemorar esse assalto ao banco aí. Deu muito dinheiro. Ó, 2 milhões e 700 mil, mano. Cê tá doido? Deu dinheiro demais, galera. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!